Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. De um dia para o outro Rafael Dione virou o assunto da rodinha de conhecidos na Cidade de Deus. O modelo foi flagrado aos beijos com a cantora Ludmilla, em Angra dos Reis, no último final de semana. O UOL foi descobrir quem é novo a ferda cantora. Rafael tem 21 anos e há dois meses está desempregado. Seu último trabalho foi como vendedor de uma loja de roupas no Barra Shopping, zona oeste do Rio, Anakic. Ele trabalhou aqui durante três meses e pediu para sair. Um garoto super do bem, amigo de todos funcionários, alegre e bem comunicativo. O Rafa também fez fotos para a loja porque tinha muito estilo. Sabe um cara pintoso? Desse tipo, contou o gerente da loja, Igor Souza, que disse ter ficado surpreso com o casal. Nós vimos as fotos dele com a Ludmilla e ficamos surpresos. Não sabíamos que eles se conheciam e ela nunca veio aqui. Mas para pessoas mais próximas do Carioca, a imagem dos dois num clima de romance numa lancha não surpreendeu. Segundo amigos, Rafael e Ludmilla se conhecem há dois anos e já ficaram várias vezes em festas de conhecidos. Rafael e Ludmilla são velhos conhecidos. Eles ficam de vez em quando, entregou uma amiga do casal imagem, reprodução barra instagram barra arroba rafajone. E ninguém aqui ficou surpreso com esse flagra que saiu na imprensa. Surpresa mesmo vai ser eles assumirem um namoro. O Rafa nunca teve uma namorada a sério, entregou uma ex-namorada de Gabriel, um dos irmãos do rapaz. Se eles descobrirem que contei, vão ficar chateados, diz ela, dando a entender que os dois vinham tentando manter o caso longe dos holofotes. Além de Gabriel, dois anos mais novo, Rafa tem outro irmão chamado João, de 15 anos. O trio, que faz sucesso com as meninas, mora uma casa simples na cidade de Deus com os pais. Rafa estudou no Ciepluís Carlos Prestes, antigo brisolão, e dizia que queria fazer faculdade de comunicação social, mas sonhava com a carreira de modelo. Ele chegou a fazer parte do casting de uma agência, mas agora trabalha como freelancer, conta o músico Miguel Santos, amigo de infância. Ludmila e Rafael em clima de romance no fim de semana em Angra dos Reis Imagem, reprodução barra fofocalizando.